Começou a promoção 30 anos, 30 mil em prêmios do Cicobi Crede Alto. São 12 vales compras de 2.500 reais cada. Atualize seu cadastro em uma de nossas agências em toda a região. Preencha o seu cupom e boa sorte. Cicobi Crede Alto 30 anos. Você confia e nós crescemos juntos. Eu chamo a atenção de você agora para essa notícia aqui da cidade de Piuí. O projeto de duplicação da rodovia MG 050 aqui no trecho urbano de Piuí segue com inúmeros problemas. Recentemente nós tivemos que cobrar da concessionária o atraso na continuidade das obras. E agora o problema da vez é que de acordo com o projeto inicial a duplicação vai causar um transtorno no acesso de várias empresas localizadas às margens da rodovia, ali próximo ao trevo do centenário, podendo causar um grande impacto socioeconômico para toda a cidade. Acompanhe a reportagem de Paulo Rezende. De acordo com o projeto elaborado pela concessionária Benascentes das Gerais, que administra a rodovia MG 050, a rua Wagner Soares Pereira, que hoje dá acesso a diversas empresas, passaria a ser utilizada como uma via de acesso à cidade de Piuí no trevo do centenário. Com isso, a rua passaria a ser mão única, o que causaria grandes transtornos aos empresários e colaboradores. O empresário Ademir Leandro ainda fala de outro agravante. Ela não faz parte da faixa do DR. Tanto é que quando a gente foi montar um empreendimento aqui em 2007, em 2006, que a gente começou a obra aqui, a gente procurou nas setas gerais para saber, na época, se essa rua seria asfaltada, se essa rua seria feita alguma inserção por parte deles. Foi me falado que não, que a rua era da prefeitura. A alternativa proposta pela Benascentes seria a utilização da rua Regina Soares de Barros, o que estenderia, em dois quilômetros e meio, o acesso às empresas. E para piorar, ela não está pavimentada e a Benascentes não pretende asfaltar o local. Fica inviável para a chegada de matéria-prima, chegada dos colaboradores, porque visto que na época da seca vai ter muita poeira e na época das chuvas vai inviabilizar a chegada de caminhões e tal. E, paralelo a isso, a gente vê que foi uma coisa arbitrária, sem ter feito um estudo do impacto na vizinhança, sem ter feito realmente os trâmites para ver a condição de trazer progresso, prosperidade, desenvolvimento para a cidade. E isso, o que vai levar a acontecer? Um desestímulo no investimento, na geração de renda, na geração de empregos, visto que a gente já está com um projeto aqui, já com entrada na prefeitura, de construção de um outro galpão de 1.800 metros quadrados, para a expansão da fábrica. E com essa condição que a gente viu aí, a gente sentiu que não vai ser o momento de fazer essa expansão aqui. Vai tentar levar essa expansão para um outro local, para outra cidade. Ainda em relação ao impacto socioeconômico que o projeto original da Benascentes, a carretaria na cidade, Ademir, detalhou seus planos de expansão. Hoje a gente gera aqui 150, 160 empregos diretos. E nessa expansão, a projeção era de gerar mais 150 empregos. A gente é de Piuí, gosta daqui, quer expandir, quer trazer renda, quer trazer, gerar emprego para essa cidade que a gente tanto gosta, né? Mas, com essa condição que a Benascentes fez aqui, vai inviabilizar esse nosso projeto. E, possivelmente, a gente não vai dar continuidade nisso e vai levar isso para outro local. E outro detalhe aqui também é que a gente tem a CMP aqui, que tem caminhões aqui que trazem brita, areia, 40 toneladas de carreta. chegando aqui, eles vão ficar inviabilizados, entendeu? Então, pode ser até que, com o empreendimento que eles estão fazendo em Capitório, mudem até de ideia e levem esse empreendimento deles para outro local. Então, assim, é uma situação bem grave, é uma situação bem complicada aqui para o município, para ter uma solução de não perder renda, de não perder geração de emprego. E eu entendo que a rodovia, ela teria que trazer progresso, prosperidade, desenvolvimento. E isso é totalmente o contrário do que eles estão propondo. Eles estão tirando o direito nosso de ir e vir e inviabilizando os empreendimentos aqui na nossa cidade, né? O Taíde Soares Andrade, outro empresário que será afetado pelo projeto da Benascentes, também falou da preocupação com o impacto na geração de emprego e renda em Piuí. Hoje nós estamos empregando 30 pessoas, né? Agora nós vamos começar a partir de indústria, né? Que essa indústria deve dar mais emprego inicialmente para mais 20 pessoas. Então, a preocupação é grande para nós, entendeu? A preocupação é grande. Sou totalmente a favor do progresso, né? Então, essa rodovia vai trazer progresso para nós, né? Essa duplicação, nem que seja pequena, entre tribos, mas é um passo para o futuro, né? Esse progresso vai chegar. Agora, eles têm que conciliar, não só o progresso da rodovia, mas do entorno dela, né? Dos empresários, principalmente, porque esse bairro é um bairro industrial, né? Só tem empresários aqui, só tem empresas. Então, eles têm que dar uma solução para nós, né? Porém, o Taídes ressalta que apenas a Prefeitura Municipal é que está buscando esta solução. Nós não temos, assim, satisfação da Benascentes, do Estado, né? Apenas a Prefeitura que está nos apoiando no momento. O Jornal da Onda foi buscar uma resposta na Prefeitura Municipal de Piuí. E o prefeito, o doutor Paulo César Vaz, prometeu que irá na Justiça, caso necessário. Por enquanto, não tem nada definido. Ontem mesmo, até quando você entrou em contato comigo a respeito desse assunto, eu entrei em contato no DR e está em fase de análise dessa documentação. O porquê? Tudo é muito burocrático. Eles precisam passar por uma análise técnica e, para isso ser autorizado, precisa de um aditivo de contrato, porque há um aumento de valor dessa obra. Caso nós não tenhamos sucesso e eu, como prefeito, perceber que essa obra está sendo muito adiantada e que o nosso pedido não está sendo atendido, conforme nós queremos e achamos que nós temos direito, eu irei entrar como ação judicial para que isso seja resolvido. E a Benacente, a Justiça, deu algum prazo aí para análise dessa documentação? Eu não tive prazo nenhum estabelecido. Eu tive diretamente com o presidente, com o diretor do DR, que é o Robson. Ele ficou de despachar com o secretário de Infraestrutura do Estado, que é o Fernando Marcato, e já está nesse despacho. Só que, para o secretário despachar, ele precisa, antes, de uma análise técnica, que está em fase de elaboração, para ver a viabilidade desse projeto e também qual é o impacto econômico que se teria nessa obra que está sendo executada no trevo do centenário. Desde o início da semana, nós também entramos em contato com a Benacentes das Gerais para uma posição oficial da empresa. Por meio de contato telefônico, nos foi informado de que uma reunião foi feita com os empresários e que uma solução teria sido apresentada. Por isso, nós voltamos a falar com o empresário Ademir Leandro, e ele confirmou a reunião. Porém, que a proposta feita pela Benacentes não atende às exigências dos empresários piuienses. Eu estive com o pessoal da Nascente das Gerais, eles vão usar a estrada de terra, já definiram isso, inclusive eles vão soltar um comunicado que a partir do dia 14 o trânsito vai ser desviado para essa estrada de terra. Vão fazer toda uma infraestrutura, que eles falaram, jogar brita, molhar, mas, assim, a promessa é só de deixar desse jeito, é meio que goela abaixo. Não vai ser feito, ainda não está autorizado o asfaltamento. Vai cair no colo da prefeitura para resolver isso, que a prefeitura teria que ter um milhão de reais, eu acho, para ter a solução de asfaltamento. Muito bem, o Jornal da Onda continua acompanhando esta solicitação dos empresários, ali às margens da rodovia MG 050, e também aguardando um posicionamento mais concreto da AB Nascente das Gerais em relação a essa demanda dos empresários aqui de Piuí. Obrigado. Obrigado.